Com o modo edição ativo, selecione a opção adicionar uma atividade ao recurso e nas atividades selecione a opção sondagem. A sondagem permite criar de forma rápida uma pergunta e conhecer a opinião dos alunos relativamente a um determinado assunto. Introduza o nome da sondagem e uma breve descrição da sondagem. De seguida, coloque as hipóteses. Imaginando que queremos saber qual a disponibilidade dos alunos para uma sessão síncrona, podemos pôr, por exemplo, o horário. Temos ainda algumas configurações que podemos definir, como a mudança de resposta, selecionar mais do que uma opção, limitar o número de respostas. Temos também o campo da disponibilidade que podemos ativar, bem como a opção dos resultados se devem ser anónimos ou não para os estudantes, entre outras opções. Existem várias formas de configurar a sondagem. No final, faça gravar alterações e regressar à unidade curricular.